Deus te abençoe farta e poderosamente, minha ovelha querida, amada e preciosa, meu irmão, minha irmã, você que me assiste, a oração da meia noite vai ser fortíssima hoje, nós vamos estar orando para Deus arrancar tudo aquilo que atrapalha a sua vida, tudo aquilo que se levanta e impede a vitória chegar até você. Em Êxodo capítulo 33, a partir do versículo 1º, o Senhor ordenou a Moisés, já tem ordem de Deus ao seu respeito, já existe um movimento no mundo espiritual para a tua vitória chegar. Você lembra da ocasião de Daniel, que Daniel estava orando, orando, clamando a Deus, buscando a face do Senhor? Ele já estava 21 dias orando, quando a resposta de Deus chegou, o anjo falou para Daniel, Daniel, você é muito amado, você é precioso diante dos olhares do Senhor, só que eu fui impedido, o príncipe do reino das trevas me prendeu e houve guerra nos céus, mas a resposta do Senhor chegou para você, Deus manda eu te dizer que tu és muito amado, Deus tem resposta para você, mas existe peleja, existem traves, existem inimigos, obras das trevas que tentam muitas das vezes paralisar, roubar a bênção de Deus para a sua vida, já está decretado, já está ordenado, o favor, a bênção, a resposta de Deus chegar para a tua vida, e talvez existe inimigos que estão dificultando, estão atrapalhando os planos de Deus se concretizarem na sua vida, mas está amarrado, está repreendido em nome de Jesus, hoje eles vão cair por terra, hoje nós vamos orar para que todos eles sejam expulsos, para que todos eles saiam da tua vida, Deus ordenou para Moisés, Moisés, pega o seu povo, o povo que você tirou do Egito, e vá para uma terra que mana leite mel, uma terra de fartura, uma terra de prosperidade, de colheitas sobrenaturais, Deus vai te levar para lugares grandes, Deus tem promoção para você, Deus tem um tempo de vitórias, um tempo de conquistas, talvez um dos maiores problemas que você está enfrentando é na vida financeira, é na vida material, é nas conquistas, que você não consegue avançar, que você não consegue destravar, tem pessoas que eram para estar dando certo, tem outras que eram para estar arrebentando a boca do balão, dando a volta por cima, mas está tudo amarrado, está tudo atravado, a dificuldade chegou, o problema parece ser um gigante, mas Deus disse para Moisés, Moisés, eu vou enviar o meu anjo na frente, para destruir todos os seus inimigos, Deus vai tirar todo o empecilho, todas as amarras, todas as dificuldades na tua vida, nós vamos orar, você não pode sair desse vídeo, fica até o final que vai ser forte, Deus vai abençoar a tua vida, eu creio, já toma posse dessa palavra, coloca aí nos comentários, eu tomo posse agora dessa palavra, Deus vai mudar a minha vida, Deus vai mudar a minha sorte, você crê? Está escrito, quem crê verá a minha glória, não é inscrito no canal? Eu não acredito, meu irmão, eu não acredito, meu irmão, já pega nesse botãozinho vermelhinho aí, inscreva-se, clica também no sininho de notificação em todas, para que você não perca nenhuma das nossas ministrações, nenhuma das orações que são feitas às 5 horas da manhã, às 6 horas da noite e à meia-noite, e na oportunidade eu tenho orado nas madrugadas constantemente, Jesus disse, orai sem cessar, e eu tenho jejuado, clamado, orado, para Deus trazer resposta na tua vida, vem um tempo favorável de milagres, de conquistas, de colheitas sobrenaturais na sua vida, você tem que deixar o teu pedido de oração, você tem que colocar o nome daquela pessoa lá nos comentários, Deus vai entrar com providência na sua causa, você crê? Vamos falar com Deus, porque Deus está mandando um anjo agora, o anjo de Deus está indo na frente, ele vai guerrear em teu favor, e ele vai te dar a vitória, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus das causas impossíveis, o Deus de promessa, de aliança, o Deus que mandou fogo lá no Carmelo, o Deus que se encontrou no Sarsal, lá no Monte Oreb, no Monte Sinai, com o teu filho, o Deus de respostas, o Deus de aliança, o Deus que prometeu Canaã, a terra que mana leite e mel, a terra de conquistas, a terra de frutos, a terra de prosperidade e de colheitas sobrenaturais na vida do teu povo, meu Deus envia o teu anjo como o Senhor tem prometido, para desfazer todas as amarras do inferno, para destruir, para arrancar tudo aquilo que tem pedido a vitória na vida da tua serva, na vida do teu filho, saia todo impedimento, toda muralha, todo gigante, todas as obras das trevas, seja desfeito agora, seja destruído agora, em nome de Jesus, eu determino a tua vitória, toda inveja, todo olho grande, toda maldição, toda obra de magia negra, de bruxaria, meu Deus, lançar uma praga, meu Deus, existem pessoas que têm se levantado para roubar, para matar, para destruir, para ser, meu Deus, entulho, pedra de tropeço na vida do teu servo, arranca dos caminhos, meu Pai, tira toda dificuldade, todo medo, toda insegurança, meu Deus, dê força, dê graça, Senhor, dê o despertar, dê ânimo para a glória do teu nome. Espírito Santo de Deus, essa pessoa, ela tinha tudo para dar certo, meu Pai, mas quando ela começa, quando ela tenta dar tudo errado, vem um atrapalhar, vem um desânimo, vem uma tristeza, ela se levanta, ela acorda disposta, predisposta para conquistar, para tomar posse da terra, da promessa, meu Deus, mas logo vem aquela palavra de desânimo, logo vem a palavra de derrota, logo vem aquela notícia ruim, mas é o inimigo, meu Deus, que tem feito de tudo, meu Deus, que tem dominado a terra que era para ser dela, meu Deus, existem pessoas que eram para estar lá na frente, pessoas que eram para ser grande, pessoas que eram para estar bem posicionada, pessoas que eram para estar colhendo, meu Deus, colheitas sobrenaturais, mas o inimigo está cercando a cidade, o inimigo está sufocando, está atrapalhando, meu Deus, atrapalhando a colheita, meu Pai, entra com providência, meu Pai, vai destravando, vai destruindo todas as obras das trevas, nós ordenamos agora, coloca a sua mão junto com a minha e diz assim, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu ligo a minha fé com a do pastor Rodolfo Massini, eu recebo a bênção do Senhor, eu concordo agora, fala comigo, eu concordo agora que o anjo do Senhor, que o anjo do Senhor já foi à frente, o anjo do Senhor está indo na frente agora, viu, é ele que vai destravar tudo, você somente vai olhar e vai ver a vitória, o anjo de Deus está agindo agora, Espírito de Deus, honra a fé da tua filha, honra a fé do teu filho agora, e aonde existiu o problema, aonde existiu o mal, ele não pode se esconder, porque eu ordeno, sai agora, saia no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, e a vitória chega na tua vida, se você crer, diga, eu creio, está ligado, eu entro nessa peleja, minha filha, minha serva valorosa, não será frustrado os teus pensamentos e os teus sonhos, porque entregarei nas tuas mãos o que eu te prometi, recebe no teu espírito, meu irmão, recebe o gozo da certeza da vitória, porque está por vir, porque Deus hoje, agora mesmo, quando você está ouvindo essa oração, ele já entrou com providência, se eu sou profeta de Deus, o anjo de Deus está entrando agora, para resolver essa situação, para trazer a cura, o milagre, a resposta, a prosperidade, você vai herdar a terra da promessa, tudo aquilo que foi te prometido, não tem inimigo que se levante, não tem inimigo que se levante, se levantar, vai se levantar para cair, derrotado, envergonhado, com as suas pernas quebradas, porque o Deus das causas impossíveis, o Senhor que tudo pode, é Ele que fala, e a resposta chega agora, chega a resposta de Deus para você, aquilo que você tanto tem suplicado e clamado, se você crê nessa palavra, abençoe a vida de outras pessoas também, Deus quer ser resposta, através da iniciativa de fé tua, compartilhando esse vídeo, para alcançar muitas outras pessoas, em nome de Jesus, seja um servo, uma serva do Senhor valorosa, compartilha com todos os seus contatos, e nos siga, às 5 horas da manhã, às 6 horas da noite, e às 0 horas, nós estamos aqui clamando, e trazendo uma resposta, que vem do trono de Deus, através da revelação da palavra do Senhor, Deus te abençoe, tenha um dia abençoado, para a glória e honra do nome de Jesus, amém.